É minha gente, nós vamos falar daqui a pouco da greve dos bancos, né? A greve dos bancos que está causando aí um caos total, uns transtornos muito grandes para a comunidade que precisa dos serviços bancários. Mas vamos mostrar agora um vídeo que foi feito dentro de uma agência bancária. Isso hoje pela manhã, para você ver como está, porque o serviço não está operando 100%, apenas 30% dos serviços estão sendo oferecidos, porque os funcionários e servidores de algumas agências estão em greve. E para você ver como está a situação, eu peço a minha produção que coloque aí um vídeo que foi feito por uma pessoa que estava dentro de uma agência bancária nesta manhã. Olha só, a fila interminável, uma fila interminável, essa senhora aí passou mal dentro de uma agência bancária esperando o atendimento. Isso devido à demora da fila dos aposentados. Não é uma pessoa já com a vitalidade de ser uma pessoa nova, não. É uma idosa, uma aposentada que estava esperando para ser atendida. Você sabe que o aposentado, aliás, o idoso, ele tem atendimento preferencial, mas em épocas de greve é isso que acontece. Essa idosa, ela passou mal dentro da agência bancária. Uma pessoa que estava lá na agência também, esperando o atendimento, fez essas imagens e claro, entrou em contato com a nossa produção, mostrando aí o que está acontecendo em épocas de greve. Se, quando não existe a greve, o atendimento, olha só, e aí um popular tentando fazer massagem na mulher. A situação foi muito crítica mesmo, que aconteceu dentro dessa agência bancária. O SAMU chegou, foi acionado, inclusive, para prestar atendimento para esta idosa que estava hoje dentro de uma agência bancária ali no centro da cidade. Ela passou muito mal, esperava atendimento na fila dos aposentados, que por si só já se tem a preferência no atendimento. Aí você já vê o atendente do serviço móvel de urgência fazendo massagens nessa mulher e a situação dela foi bastante crítica. As imagens não estão muito nítidas, porque já falei, era uma pessoa que estava lá dentro, fez as imagens por meio de um celular e cedeu aqui a produção do Gazeta Alerta para você ver o que vem acontecendo dentro das agências bancárias em época de greve. Como falei, apenas a população. A população por si só é a maior prejudicada. Agora volta a imagem para o estúdio, produção. Porque se quando o problema era a paralisação dos serviços dentro das agências bancárias e que já causa isso aí que nós mostramos, a situação já era caótica, agora o problema fica ainda pior. É que a maioria dos caixas eletrônicos da capital também não estão funcionando. É isso mesmo, minha gente. A população já começa a ficar revoltada com essa situação e a repórter Paula Amanda foi conferir. Veja, Paula. E amanhã completa uma semana da greve dos bancários em todo o país. Os funcionários entravam aí em uma briga com os bancos e não conseguem entrar numa negociação. Quem sofre com tudo isso são os clientes que precisam dos serviços e por enquanto estão sem poder utilizá-los. É o caso, por exemplo, dos terminais eletrônicos. Nós temos aqui três terminais de agências, de bancos diferentes, né? Quer dizer, de bancos diferentes. E nenhum deles está funcionando como você pode acompanhar nas imagens. Os clientes que estão indo às agências não estão encontrando todos os serviços sendo oferecidos por conta da greve e uma das alternativas que eles têm é a utilização dos terminais eletrônicos, especialmente para o pagamento de contas. Mas aí, quando eles procuram esses terminais, se deparam com essa cena. Nenhum dos caixas, nenhum desses bancos que vocês estão vendo está funcionando como vocês podem ver. E são bancos populares. A maioria dos clientes possui conta neles. E aí, como é que a gente faz? Fica difícil porque a gente precisa do dinheiro, né? Precisa dos serviços do banco, né? E aí, sem o caixa e sem os bancos, fica complicado. Paula Amanda para o Gazeta Alerta.